Pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas nesta quinta-feira na rua Padre Rolim em Ouro Preto. Confira! Um incidente pouco comum aconteceu próximo ao cruzeiro da rua Padre Rolim, no bairro São Cristóvão em Ouro Preto. Várias pessoas foram picadas por um enxame de abelhas. O corpo de bombeiros foi acionado para auxiliar no trabalho. Das pessoas picadas, cinco foram levadas para a UPA. Os pedestres que estavam passando pela Padre Rolim, próximo da igreja evangélica, e até a parte de pedestre são distósitos, foram atacados por abelhas. Provavelmente essa comédia devia estar em uma região. E todos que vieram aqui para a UPA, de imediato, a população que estava em volta ajudou também a socorrer e avisar o ataque das abelhas. Eles estavam presentando pelo hospital. As abelhas começaram a me picar, aí eu fiquei doido. Eles picaram aqui, na orelha aqui, aqui no queixo aqui, e aqui, e nas costas. Nossa equipe conversou com o corpo de bombeiros, que orientou os pedestres e motoristas para que ninguém mais fosse picado. Os bombeiros aguardaram o enxame dispersar. Possivelmente não vai ter mais transtorno com eles, porque as abelhas também não gostam de um local muito alto. Então elas, possivelmente, vão para o mato, ali próximo, e formarão uma nova colmeia. Segundo populares, o cachorro andando na mata, não sei se encostou no galho onde elas estavam, e parte dessa colmeia caiu, a colmeia caiu, não sei, e isso provocou alvoroço. Obrigado.